Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo a análise completa do Galaxy M53 5G, smartphone que traz uma missão difícil em substituir a altura o Galaxy M52 5G, simplesmente um dos melhores smartphones quando se fala em custo-benefício, uma das melhores opções de compras na faixa dos R$ 1.600. Será que o Galaxy M53 5G trouxe novidades suficientes para ser uma melhor opção ao Galaxy M52 5G? É o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal do Brasília Geeks Aptional a crescendo e você que é dano inscrito aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. Falando um pouquinho aqui das especificações do Galaxy M53 5G, esse aparelho traz uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120Hz, vem equipado com um chipset Dimensity 900 da MediaTek que suporta as redes 5G e traz um desempenho muito bom. O aparelho conta ainda com 8GB de memória RAM, 128GB de armazenamento, bateria de 5.000mAh com carregador de 15W na caixa, mas ele suporta carregadores de até 25W. Traz 4 câmeras traseiras com sensor principal de 108MP, uma novidade nessa geração, primeiro o Galaxy M a trazer um sensor principal de 108MP. Vem com câmera frontal de 32MP e o aparelho já sai de fábrica com o Android 12. Enfim, são configurações muito boas, mas não são tão diferentes assim quando comparado com o Galaxy M52 5G. Eu devo até fazer um vídeo comparando os dois aparelhos pra gente entender melhor as semelhanças e diferenças, quem traz o melhor desempenho, as melhores fotos e os melhores vídeos. Mas nesse vídeo aqui eu vou dar uma pincelada no Galaxy M52 pra vocês entenderem melhor o que mudou, o que está diferente aqui em relação a nova geração ao Galaxy M53. Na verdade, os dois aparelhos trazem até um display bastante semelhante, com resolução Full HD+, 6,7 polegadas, taxa de atualização de 120Hz. Visualmente, o Galaxy M53 5G está diferente e agora traz 4 câmeras traseiras contra 3 da geração anterior e agora ele conta com sensor principal de 108MP, o que é muito bom também. Mas sua lente ultra-wide agora tem 8MP contra os 12 do Galaxy M52. A lente macro também caiu em resolução de 5MP do M52, temos agora 2MP. Então não podemos dizer que mudou muita coisa e que nem tudo que mudou acaba sendo melhor no Galaxy M53. Vai depender muito do que você está comparando. E também temos a questão do desempenho que eu vou falar melhor daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, vou deixar o M52 aqui na mesa pra gente explorar um pouquinho mais os detalhes do M53 5G. O aparelho traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico e o seu visual é bastante discreto. Agora a Samsung voltou a adotar o formato de moldura das câmeras com esse visual mais quadrado, não é mais retangular. O aparelho tem uma espessura total de 7,4 milímetros, exatamente a mesma do Galaxy M52, mas o peso é um pouquinho maior. São 176 gramas contra 173 do M52. A diferença é praticamente a mesma. Os dois aparelhos têm praticamente as mesmas dimensões. Aqui nessa lateral vocês podem ver o botão de volume e também o sensor de tais que fica na lateral e ele é muito bom inclusive. Aqui na parte inferior temos a entrada USB tipo C, o microfone utilizado para as ligações, e o único alto-falante já que esse aparelho traz áudio mono. E aqui nessa lateral temos a bandeja, vamos ejetá-la. Olha só, temos um total de dois slots, sendo possível utilizar simultaneamente dois chips ou um chip e um cartão de memória. Esse aparelho não traz entrada para fone de ouvido, mas até aí nenhuma grande novidade, já que o Galaxy M52 também não vem com a entrada P2 para fone de ouvido. E o destaque desse aparelho é a sua tela. São 6,7 polegadas e temos aqui um display Super AMOLED Plus com resolução Full HD Plus 2.400 x 1080 pixels, proporção de 20 x 9 e taxa de atualização de 120 Hz. E uma tela bem legal. Reparem que a câmera frontal não ocupa muito espaço aqui da área frontal da tela. E as bordas superior e as laterais também são bastante finas. A borda inferior é um pouquinho mais espessa, mas ela também está bem mais fina do que a média. Então temos aqui um aproveitamento excelente da área frontal. E a tela tem excelentes ângulos de visão, cores bastante vibrantes. É uma tela com uma qualidade bem legal. Outro ponto forte desse aparelho é que ele traz a taxa de atualização de 120 Hz, o que garante uma interface bastante suave, bastante fluida, bastante macia. E com o desempenho aqui do Dimensity 900 mais os 8 GB de memória RAM, temos aqui um aparelho com uma performance excelente. Ele é rápido para abrir os aplicativos. Durante a transição de telas, a gente percebe que a performance aqui é excelente. O aparelho também é bastante suave e raramente apresenta engasgos durante o uso da interface. Mesmo abrindo vários aplicativos, como o Gmail, o YouTube, o YouTube Music, o Google Fotos, o Mapas, a gente sempre percebe que a velocidade da interface é muito rápida aqui nesse aparelho. E além da memória RAM de 8 GB, você ainda tem o recurso RAM Plus, que permite utilizar parte do armazenamento como se fosse memória RAM. Dessa forma, melhorando aí, por exemplo, a multitarefa. E é possível utilizar até 8 GB aqui do recurso RAM Plus. Você pode configurar a quantidade de armazenamento que você quer utilizar como memória RAM no aparelho. Mas enfim, o desempenho dele acaba sendo muito bom. O Galaxy M53 5G já vem de fábrica com o Android 12 e traz a interface One UI 4.1. Entre os destaques aqui, além da interface muito bonita, temos aqui a paleta de cores, onde é possível configurar os ícones para seguir a cor do papel de parede, assim como os ícones de funções. Dá para você deixar a interface muito bonita e personalizar de acordo com o papel de parede que você estiver usando. Inclusive, esse modo funciona quando você habilita o modo escuro. Ele vai escurecer, inclusive, um pouquinho o papel de parede, além de deixar os elementos da interface e os aplicativos compatíveis também com o tema escuro. Também é possível utilizar os aplicativos em tela dividida. Dá para você redimensionar, trocar a ordem dos aplicativos, e você pode acioná-los inclusive da tela Edge, que é uma barrinha lateral que te dá acesso a atalhos para aplicativos, a uma gaveta de aplicativos, a outras funções como régua, bússola, principais contatos, e você pode configurar essa tela Edge, pode adicionar inclusive outras barras, você pode baixar novos modelos na Galaxy Store, que é a loja de aplicativos da Samsung, e por ela você também pode acionar facilmente os aplicativos em tela dividida. Ele também conta com a janela pop-up, que é um modo de janela flutuante, dá para você deixar vários aplicativos por cima de outros apps ou por cima da tela inicial. Então temos aqui uma interface cheia de recursos, dá para você também instalar dois aplicativos idênticos com contas diferentes, como um Facebook ou WhatsApp, por exemplo. Ele também traz o suporte ao display Always On, que exibe data, horas e notificações, mesmo com a tela sempre desligada, dá para você colocar um GIF, ou uma foto de fundo, ou uma animação. O recurso do Always On é bastante interessante. E o sensor de tais fica aqui na lateral do aparelho, ele é bastante rápido. mostrando aqui para vocês, olha só, deixa eu fazer mais uma vez o desbloqueio. Ele é bastante rápido para desbloquear e também bastante preciso. Eu gosto muito dos sensores de tais na lateral, não era a minha posição preferida, mas aprendi a gostar bastante aqui, é bem intuitivo de usar. Mas tem um detalhe importante, vocês estão vendo que ele é quase instantâneo para desbloquear, mas eu espero sempre alguns segundinhos antes de testar de novo. Isso porque se você desligar a tela e clicar no sensor de tais, ele não desbloqueia. Ele precisa de um segundinho quando você bloquear a tela para poder acionar novamente, senão se você desligar e já clicar de novo, o sensor de tais simplesmente não vai funcionar. Então você precisa esperar um segundinho antes de usar. Ele também traz o reconhecimento facial, que também tem uma velocidade excelente. Ele é praticamente instantâneo aqui na hora de fazer o desbloqueio. E ele também conta com atalho aqui no sensor de tais para você abrir a câmera, dando dois toques. Você pode tanto abrir a câmera quanto trocar a posição aqui entre a câmera frontal e também a câmera traseira. Falando aqui das câmeras, o sensor principal é o grande destaque desse aparelho. Ele traz 108 megapixels com abertura de 1.8. Já a lente ultrawide e a lente macro caíram de resolução em relação ao Galaxy M52. De 12 megapixels da ultrawide, agora temos 8 megapixels, ambas com abertura de 2.2. E a macro, que trazia 5 megapixels no M52, caiu para 2 megapixels aqui no M53, ambas com abertura de 2.4. O M53 agora traz também um sensor de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Essa lente não está presente no M52, mas é um tipo de lente que também não faz muita falta. Até porque as outras lentes podem fazer esse papel de detectar a profundidade. Câmera frontal possui 32 megapixels com abertura de 2.2. E o M53 5G traz modo HDR para todas as lentes. E você pode usar o HDR inclusive quando está tirando fotos no modo retrato. O modo HDR também vai funcionar nessa situação. O aparelho conta com modo noturno para várias lentes. Dá para você utilizá-lo com a câmera frontal, com a câmera principal e também com a lente ultrawide. O que é muito bom, porque o modo noturno costuma melhorar bastante a qualidade de imagens em situações de pouca luz. E aqui dá para você utilizar com as principais lentes, só não dá para usar com a lente macro. Inclusive, falando da lente macro, ela é bem simples, só pode ser utilizada para fotos. E ela traz o foco fixo, tanto que você precisa ficar a uma distância de 3 a 5 cm do objeto na hora de fotografar. Então não espere qualidade muito boa de fotos aqui usando esse modo. Eu acredito que no M52 a qualidade era até melhor, porque a câmera trazia também o foco fixo, mas tinha uma resolução melhor de 5 MP. Dessa forma você conseguia imagens com uma resolução mais alta do que aqui no M53. Agora vamos falar dos vídeos. O Galaxy M53 5G consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo com a câmera frontal e com a câmera principal. Essas duas também conseguem filmar em até Full HD a 60 quadros. Já a lente ultrawide consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O interessante é que quando você está gravando numa resolução compatível, dá para você alternar entre as lentes durante a gravação. Por exemplo, se você filmar em Full HD a 30 quadros, dá para alternar entre a lente ultrawide, principal e também a frontal. Se você estiver filmando em Full HD a 60 quadros ou em 4K a 30 quadros, dá para você alternar entre a câmera frontal e a câmera principal durante a gravação, sem precisar interromper. Porém, dá uma certa travadinha durante a gravação, fica aí 1 ou 2 segundos com a câmera paralisada antes de fazer a troca. Então se você trocar entre as câmeras e estiver fazendo uma narração, por exemplo, vai se perder uma parte da frase justamente no momento dessa troca. Você precisa parar de falar, fazer a troca da câmera e aí voltar a falar para que não hajam interrupções. Todas as câmeras trazem estabilização de imagem durante as gravações e o Galaxy M53 5G é um aparelho que consegue trazer fotos e vídeos com uma qualidade muito boa. É um aparelho que se destaca nesse aspecto, consegue trazer resultados muito bons com todas as lentes, até mesmo em situações de pouca luz. Futuramente eu vou trazer um comparativo entre o M52 e o M53 para a gente analisar a diferença na qualidade das fotos e dos vídeos entre os dois aparelhos, mas pelo menos aqui durante os meus testes eu não percebi muitas diferenças na qualidade das fotos e dos vídeos. Os dois aparelhos conseguem se sair muito bem, mas eu não vi grandes vantagens na câmera de 108 megapixels aqui do Galaxy M53 5G. E quanto à performance, hein? Temos aqui um novo chipset, o Dimensity 900, fabricado pela MediaTek, que traz suporte às redes 5G, assim como acontece com o Snapdragon 778G que equipa o Galaxy M52. Uma vantagem do M53 5G é que agora ele traz 8 GB de memória RAM contra os 6 GB do Galaxy M52. Ambos trazem 128 GB de armazenamento, mas conforme vocês já viram, o chipset é diferente. E acreditem, é estranho, mas o Snapdragon 778G do Galaxy M52 da geração anterior acaba se saindo melhor em desempenho quando comparado com o Dimensity 900 aqui do M53 5G. É algo que não faz muito sentido, já que o M53 5G é a nova geração, mas realmente ele perde desempenho. E aqui mostrando o AnTuTu, para vocês terem uma ideia, a diferença é considerável. O Galaxy M53 5G fez pouco mais de 444 mil pontos contra mais de 514 mil aqui do M52. Então temos uma diferença considerável, o M52 ganhou aqui no desempenho de CPU, de GPU e também na UX, que é a interface. Ele só perdeu no desempenho em memória, onde o M53 5G, com seus 8 GB de RAM, acabou se saindo melhor. Uma curiosidade é que o M52 acabou performando melhor depois de ter sido atualizado para o Android 12. Eu tirei um screenshot aqui do AnTuTu quando eu rodei o teste com o aparelho com o Android 11 e ele fez pouco mais de 470 mil pontos. Então a diferença ficou ainda maior depois que o aparelho foi atualizado para o Android 12, mas ele já tinha vantagem em relação ao M53 mesmo quando estava com o Android 11. Lembrando aqui mais uma vez, o Galaxy M52 5G foi atualizado recentemente para o Android 12, enquanto que o M53 já veio de fábrica com o Android 12. Então acredito que o M53 vai ter a vantagem de receber uma atualização de Android a mais. Então tivemos aqui essa diferença de desempenho, mas ainda assim o Dimensity 900 traz um desempenho excelente. É um aparelho que traz o suporte a Z5G e ele consegue rodar muito bem a interface, o sistema, os aplicativos e até mesmo os jogos. Todos eles rodaram muito bem aqui no aparelho. A gente percebe melhor a diferença de desempenho entre o M52 e o M53 rodando benchmarks. Mas no uso diário aqui no dia a dia dificilmente você vai conseguir perceber grandes diferenças entre os dois aparelhos. Mas é fato que o M52 traz um chipset mais potente. O Dimensity 900 traz oito núcleos, sendo dois da série A78 rodando até 2.4 GHz e mais seis A55 rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G68 MC4 e como eu falei para vocês o M53 traz 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh. Na caixa vem um carregador de 15W e o aparelho suporta carregadores de até 25W. Com o brilho da tela em 120 lux, o Galaxy M53 5G gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação. Foram 9% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, achei um consumo um pouquinho alto aqui. 2% gravando vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 7%. Aqui o único ponto de atenção foi realmente assistir vídeos no YouTube onde o aparelho gastou um pouquinho mais do que a média, que costuma ser entre 6% e 8%. Aqui ele gastou 9%, mas nos demais testes o seu consumo aí está na média quando comparado com outros aparelhos com baterias de 5.000 mAh. Aqui mostrando o áudio, ele é mono, sonsa apenas aqui por baixo. O volume não é muito alto, a qualidade é ok. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com mais um lançamento da Motorola para a gente conhecer. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas, esse sim tem uma qualidade excelente, bordas finas, taxa de atualização de 120 Hz, câmera frontal em um furo bem discreto aqui na tela, gostei bastante aqui da tela desse aparelho. Bom galera, não há dúvidas de que o Galaxy M53 5G é um aparelho excelente. Aliás, a família Galaxy M desde o seu primeiro lançamento aqui no Brasil traz sempre ótimas opções de compras. O aparelho ainda não está com um preço muito interessante. Atualmente você pode encontrá-lo aí na faixa dos R$2.700, R$2.698 a prazo ou R$2.430 a vista. Nesse momento, no momento que eu estou soltando esse vídeo, inclusive está rolando uma promoção onde quem comprar o Galaxy M53 5G vai levar para casa o Galaxy Buds 2 ou o Galaxy Buds Live. Então com o fone você consegue aí abater mais ou menos uns R$300, R$400, mas ainda assim o aparelho vai ficar ali próximo da faixa dos R$2.000. E quem acompanha o Brasile Geek sabe que o Galaxy M52 5G, o antecessor, pode ser encontrado na faixa dos R$1.600. E olha, eu vou fazer o comparativo para a gente falar melhor sobre esse assunto, mas o mínimo que vocês já devem ter notado é que os dois aparelhos não são muito diferentes. Visualmente até eles trazem diferenças, mas os dois smartphones trazem uma experiência de uso bastante semelhante. E o Galaxy M52 5G traz a vantagem de custar bem menos na faixa dos R$1.600, inclusive ele é uma das melhores opções nessa faixa de preço. Então o Galaxy M53 é um aparelho que promete, já é um smartphone muito bom, mas ele ainda está com um preço um pouquinho elevado. Acredito que com o passar do tempo ele deva substituir o M52 em preço, mas o que a gente já conseguiu ver aqui é que ele não traz muitas diferenças. Ele se destaca pela câmera principal de 108 megapixels, mas que não trouxe fotos e vídeos muito diferentes quando comparado com a câmera de 64 megapixels do M52. Traz mais memória RAM também, mas em performance o M52 acabou se saindo melhor e é um aparelho que ainda custa mais caro. Acho que a principal vantagem do M53 é já vir de fábrica com Android 12, então ele terá uma atualização a mais quando comparado com o Galaxy M52 5G. Enfim, são dois smartphones excelentes, mas o M53 é um smartphone para o futuro, já que ele ainda custa um pouquinho caro e o M52 já é uma boa opção hoje, já que ele está com um preço bem legal. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, vou trazer mais vídeos aí do M53 e também do M52, inclusive um comparativo entre os dois aparelhos, para a gente explorar melhor as semelhanças e diferenças entre os dois. Então para você poder acompanhar esses e outros vídeos é só se inscrever aqui no canal do Brasile Geeks, não esquece de deixar seu like aí para ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo e claro, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui! E aí